Carlos Moura, autor de Minha Sereia, morre aos 73 anos de idade. Morreu nesta terça-feira, dia 6 de junho, o cantor e compositor Carlos Moura aos 73 anos. O artista natural de Palmeira dos Índios fez história no mercado artístico de Alagoas e ganhou destaque com Minha Sereia, sucesso lançado em 1982 que conquistou o público com seus versos que ressaltam as belezas de Maceió. Carlos Moura morreu em Salvador, na Bahia, após sofrer duas paradas cardíacas. A Prefeitura de Palmeira dos Índios decretou luto oficial de três dias. Carlos Moura deixa um grande legado musical para Alagoas e o mundo, além da simpatia e simplicidade com que tratava as pessoas que tiveram. Há oportunidade de conviver com ele, diz a nota da Prefeitura. Em outro trecho da nota, a Prefeitura presta solidariedade aos familiares do compositor. Aos familiares e amigos enlutados expressamos os mais profundos sentimentos de pesar e o conforto que só Deus pode ofertar neste momento de intensa dor. Ainda não há informações sobre o velório do cantor. A Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió divulgou uma nota no seu perfil no Instagram lamentando a morte do cantor, uma estrela que partiu, mas deixou seu brilho eterno. Carlos Moura, o talentoso cantor e compositor, encantou corações com suas melodias e agora sua voz ecoa na eternidade. Sua música Minha Sereia tocou profundamente Alagoas e o mundo e seu legado musical jamais será esquecido. Descanse em paz, querido artista. Sua arte continuará a encantar almas para sempre. É com pesar que comunicamos o falecimento do cantor Carlos Moura, autor de Minha Sereia, aos 73 anos, de idade.